Tá vendo esse seu sorriso, vai encantar o mundo, preste bastante atenção. Eu nem aí, eu digo, fui embora. Isso foi um sonho? Não, real. Real? Eu tô contando o que aconteceu, fui embora. Aí, outra vez, mais outro sinal, Deus mandou mais outro anjo. Você acredita em Deus? Eu disse, acredito, e muito, e se a tua vida vai mudar. Tu vai ter duas bênçãos. Outra, aconteceu, saiu o apartamento, que tá com a minha ex-esposa lá com meus filhos. E a segunda foi a explosão do Papa Capim. Depois que a ficha, depois que aconteceu tudo isso, aí eu parei e pensei, meu Deus, Deus falou comigo e eu não entendi. Agora que eu vim saber, aquilo lá atrás, aquela profecia, o teu sorriso vai encantar o mundo. Olha aí, bicho, o meu sorriso encantando o mundo. Caraca, velho. É porque, quando ele fala no mundo, Fábio, é verdade, é o mundo. Não, os números dele são astrônomas. É porque não é só o Brasil, não. É o negócio que atinge o mundo, né, cara? O Alok. No Japão, bicho, eu tô no Japão, eu tô no Japão e sou, sabe aonde? Bem famoso na Índia, bicho. Na Índia eu sou bem famoso, bicho. É porque tem característica de indiano, né? Tem característica de indiano. Eu fico becha na Índia, os caras, eles fazem montagem comigo, velho. Você sabe quem provavelmente ajudou nesse impulsionamento? O próprio Alok, que os dois lugares que ele é mais forte, é Brasil e Índia. Ele é muito forte na Índia também. Eu acredito que no lance do compartilhamento dele, deve ter reforçado. Você já tinha chegado na Índia, mas eu acho que ele deu uma reforçada ali, porque realmente é um fenômeno por lá. Vai te falar uma coisa aqui, você sempre teve o dente assim, ou teve um momento que o dente começou a crescer de uma maneira diferente? Cara, eu não sei. Eu sei que ele foi crescendo automaticamente, quando eu fui chupando o dedo, olha, chupando o dedo, aí eu até defini, de repente, transformou. Caramba, você tem algum irmão, alguma irmã que tenha o dedo assim também? Não, só eu. Tem que ser o único ali, naquela família, tem que ser o único, para não ter briga. Agora me diga uma coisa, depois desse sucesso todo, aí você separou da mulher e arrumou a mulher nova, está feliz para caramba, eu estou sabendo que você está. Cara, eu estou feliz, feliz é pouco, estou amando. Porque assim, sabe lá, três anos atrás, o povo dizia assim, ah, mas você criou fama e deixou a mulher, porque ninguém conhece a história do Papa Capim, ninguém sabe como foi que aconteceu.